Quando estamos sozinhos é totalmente natural fazer coisas que não faríamos na presença de outras pessoas, seja porque é inapropriado, íntimo ou constrangedor. Separamos uma lista com 10 coisas que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Você certamente já fez essas coisas em algum momento, confira. Limpar a sujeira do nariz com o dedo. Há quem faça isso de maneira disfarçada, mas o comum é fazer quando ninguém está olhando mesmo, a não ser que você queira que as pessoas lhe julguem como nojento. Cantar no chuveiro. Você certamente já fez o shampoo de microfone e se imaginou como uma estrema internacional da música, fazendo um show para milhares de pessoas. No entanto, o show acaba quando você desliga o chuveiro e se enrola na toalha. Assaltar a geladeira. Quem nunca saiu da cama de madrugada para comer o que está guardado na geladeira? Seja de noite ou de dia, assaltar a geladeira é algo que se você não já fez, ainda vai fazer. Espiar pessoas nas redes sociais. Na era das redes sociais, tirar um tempo para espiar algum perfil se tornou algo comum quando se está sozinho. Em especial, quando está do perfil do parceiro ou daquela pessoa que se está afim. Olhar dentro do vaso sanitário antes de dar descarga. A maioria das pessoas já fez isso para dar uma conferida em sua obra de arte. Imaginando que você vai estar entre quatro paredes sozinho, sem problemas. Fazer pose no espelho. Essa prática escondida ganha um complemento com a mania de selfies e a popularização dos celulares com câmera. Todo mundo gosta de conferir se está em forma, principalmente os ratos de academia. Cheirar as axilas. Afinal, é preciso saber se o desodorante ainda está sendo eficaz, não é verdade? Curiosamente, existem pessoas que fazem isso em público. E o pior, cheiram as axilas de outras pessoas. Mas se acalme, isso não é uma mania nem nada do tipo. É apenas uma das piores profissões do mundo. Falar sozinho. Porque quando estamos sozinhos, os pensamentos ganham vozes. O mais estranho que pareça, falar sozinho pode ser normal. Isso acontece com frequência quando estamos lendo ou distraídos em nossos pensamentos. Usar o banheiro com a porta aberta. Porque quando você está sozinho em casa, não há motivo para fechar a porta, não é verdade? Bem, de fato muitas pessoas fazem isso quando estão sozinhos em casa. Mas não é bom se arriscar fazendo algo além de uma necessidade rápida. Normalmente, esse é um tipo de prática mais comum por parte dos homens. E podem disfarçar melhor essa mania. Dormir de luz acesa. E quando ninguém está olhando, é que os seus temores da infância vêm à tona. Especialmente depois de assistir aquele filme de possessão demoníaca. Pois é, não há quem resista em dar aquela dormidinha de luz acesa, não é verdade? Mas claro, se alguém perguntar a gente nega sempre. Espero que tenham gostado dessa lista. Se você gostou, deixe seu curtir e se inscreva no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho